Tudo que sei é que você quis partir, eu quis partir, você tira você de mim Demorei pra esquecer, demorei pra encontrar um lugar onde você não me machucasse mais Guardei um pouco, porque o tempo é mergulho, cromo, o tempo é tudo que somos Talvez tivéssemos, teríamos tido, tiveram uns filhos, estava nesse mundo a ler Oro coisas desiguais Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Veja bem, eu já não sei se estou bem Só por dizer, só por dizer Não me olhe assim, eu sou parte de você Você não é parte de mim Do meu passado você fez pouco caso Mas só pra você saber, me diverti um bocado Com você por perto eu gostava mais de mim Com você por perto eu gostava mais de mim Com você por perto eu gostava mais de mim Com você por perto eu gostava mais de mim